A ação do SEBRAE ocorreu durante a manhã no bairro Aero Rancho, mas vai se estender para outras localidades, como Tiradentes, Nova Lima, Universitário, Coronel Antonino, Zé Pereira e Ara Central. O trabalho é de orientação, especialmente aos microempreendedores individuais, os MEIs. Convidando ele a verificar se a empresa dele está em dia, se o MEI dele está em dia, a declarar sua declaração anual de faturamento, que é até dia 31 de maio, a se formalizar caso tenha começado a empreender e ainda não abriu o CNPJ, a regularizar débitos, a fazer esse parcelamento, tudo isso gratuitamente. Além do trabalho volante, há ainda postos de atendimento espalhados pela capital interior. Hoje a gente está com 75 pontos abertos para que a gente consiga sensibilizar os empresários a darem esse passo, a verificar essa conformidade da sua empresa, porque uma empresa em conformidade te leva a caminhos maiores. Hoje os MEIs, conforme a Receita Federal, representam 56% dos mais de 165 mil empreendedores do Estado. Na capital, são pouco mais de 71 mil, o que corresponde a 60% do total. Microempreendedores individuais são aqueles que têm renda anual de até 81 mil reais. A Cátia apoia o trabalho e explica que sempre faz consultoria no SEBRAE. Estou sempre tirando as dúvidas quanto ao sistema, a preços, tabelas, compras, geral, né? O Adriano também recebeu a equipe e sempre busca apoio para poder crescer. É uma ajuda a mais, né? Vai desenvolvendo o estabelecimento e o giro também vai melhorando, né? A ação ocorreu na Semana do MEI, uma programação nacional e que tem atendimento em Mato Grosso do Sul em 60 municípios. Além dessa ação nos bairros, o SEBRAE também tem um outro trabalho, também de grande amplitude, para levar informações até os microempreendedores individuais. Hoje a gente está recebendo o Cafu, o Careca, no Gramurano, para estar falando exatamente sobre isso, sobre espírito de equipe, sobre como você ter uma atitude empreendedora. Então a gente convida todos para estar indo lá, ouvindo o que a gente tem para falar, porque com certeza vai agregar na gestão da sua empresa para que você tenha sucesso no seu negócio.